Como assim, falando de pino? Lucão, cadê? Cara, a gente tá tudo preparado. A gente tava só dando um treininho. Mas tá dando certo, né? Tá tudo, cara. Se você quiser vir até já pode, irmão. Não, não é possível. Tu tá mentindo, cara. Eu juro por Deus, irmão. Se você quiser vir até já pode vir, irmão. Não, é sério mesmo. Não, a gente aí. Deu a volta quando tiver tudo certo. Tá, tá tudo certo, tá tudo certo. Pode vir, então. Pode vir, pode vir. Quem tá aí? Quem tá por aí? Eu, Momô, Manu, Luna. O Elvis Bradley. Tá bom, cara. Então eu tô indo aí. Deixa eu, pode vir. Onde foi que tu não reparou mesmo? Esqueci. A gente tá falando... É, cão. A gente tá falando... Ah, tá, sobre a mamada. Dinheiro. É, a mamada. A mamada que tu me deu. Então, seguinte. Segura a mamada aí. A gente vai já terminar de conversar sobre isso aqui. E mais coisa pra falar. A gente vai ali que tem uma surpresa. Mentira. Que surpresa. Ah, você vai ver que não chega lá. Ai, para. Eu não aguento surpresa não. Fico muito ansiosa. Ai. Calma, calma. Vou ter que te mal. Ai, tô brincando. Pra acalmar. Ai, ai, ai. Quem tá nervoso é tu. Quem vai acalmar sou eu. Quero saber, hein. E cuidando com a gasolina, que já tá acabando. Não, relaxa. Porque aqui é econômico. Ah, é, é. Só abastecu ele. Daí, vem no vídeo. Ai, meu pai. Um dia você é rico o suficiente pra comprar um carrinho desse. Você vai ver, mano. Eu vou te bancar ainda. Ai, ai, ai. Ai, me banca, velho, é da lancha. Eu quero te bancar, mano. Vou assistir o garmão, né? Vou te mandar outra motafolda aqui. Manda. Da fula. Ai, veiuda. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem uma bola que eu adorei. Eu tenho o meu lado gay, né? Porra, também. Que fofinho. Eu também, né, cara? Eu tenho o meu lado não é só homem das cavernas, não, porra. Cara, tu tá me aplicando o golpe, mano. Ai, ai, ai. Tu tá me aplicando. Eu não sou assim, velho. Eu estou tomando golpe, mano. Ainda vai fazer surpresa. Pelo amor de Deus. Chega aí, chega aí. Tem coisa boa aí. Três reais. Três? Fala mesmo, gostoso. Três reais. Tá preparada, cara? Ai, não sei. Espera aí que eu tô... Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Vai ter. Qual os seus planos para o final de semana? Vai fazer live amanhã ou vai ficar só na promessa e iludindo a gente? Vai tomar no cu, amigo. Vou fazer, cara. Obrigadão, amigo. Tamo junto, músico. Calma. Tá se apressando demais. Calma, voz. Eu nunca, eu nunca. Jamais. Deixa eu ver. Esse é o tempo. Pera aí. Uhum. Estou escutando o negócio daqui, cara. É só dar para ouvir tudo. É, eu ouço, né, cara? Bora. Ai, vamos. Ui! Vai, eu vou preparar a minha aqui. Aí, agora, para ele aí. Tá muito bom, gente. Tá muito bom. Tá ali, bala. Tá gostoso. Tá malhado. Tá empolgante. Tô maravilhoso. O que foi essa? Fala, Moraizão. Visão, guerreiro? Para. Oi, Moraizão. Tô apaixonado, Moraizão. Fala, tô vendo. A roupa tá nem combinando. Acho que foi sem querer, né? Foi sem querer. Tá querendo? Esbarrou desse jeito, cara. Misericórdia. Aí, essa música aqui é para dentro de cara. Essa música aqui é para dentro de cara. Essa música aqui é para dentro de cara. É para você também, né? Oi. Cala a boca aí, porra, a música. Achei que ela foi na casa de dar a música. É, eu ouço, cara. Foi difícil, cara. É, eu ouço, é, eu ouço, é, eu ouço, é, eu ouço. Lucca. Tá precioso de ver e amar. E branco, eu amo você. Não há, não há, não há como ela. Não há, não há ninguém como você, Aria. Não há, não há. Não há, não há. Eu tô pingando, Fala. O cara falou. Você é minha mulher. Vem cá, vem cá, vem cá. Minha pregada. Lucca, o cara, o Lucca. Não há, não há. Deixa eu te fazer sorrir. Tá esperando o que pra vir. Se joga no ator do amar. Igual você não há. Deixa eu te fazer sorrir. Ai, que coisa linda. Yeah, yeah. Se joga no ator do amar. Vai, cara. Tá vendo? Você é novo, cara. Não há, não há. É, 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 é. É, 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 é. Prepara esse repertório especialmente aí pro casal, tá? É pro casal, tá? Pra não dizer isso aí, cara. Foi uma música. Ah, caralho. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Um beijão. Calma aí, calma aí. Calma aí, antes do beijo. Calma aí, pô. Tem que mostrar nosso talento aqui, cara. A gente fez uma composição nossa aqui. Só um beijinho antes, só um beijinho antes. Nossa, que fofo, que fofo. Que casal. Ah, que beijo gostoso. Beijo na boca, pô, pô. Beijo no grego. Essas duas aqui é especial pra vocês, tá? A gente vai trabalhar em dupla e a próxima ele vem solo aí. É o Lucanza e o Baelvis Presley. É. Lucanza e o... O time do Palmeiras era francês. O time do Palmeiras era francês. �, ladras, robo e jogando. Para dizer? O que eu não consigo explicar. Explicar? Uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E eu voubar. O que eu voubar. O que eu voubar. Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. E aí, você tem essa rainha. Se leve pra mim. E eu tô te esperada Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Ai, meu Deus do céu Cara, que não continuou, porra! Calma, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Agora é animação, é todo mundo é animação. Uh, tô animada. Só que agora vocês vão ter que se animar, tá? Tô animada, tô animada. Vambora. Tem pó? Caraca, pô! Só pra ficar mais, né? E aí, Moraizão, vai cair pro clima aqui, não, Moraizão? Tira a roupa fica de quarto aqui pra me botar a carreira... Ô, Moraizão! Fala! Vai cair pra pista, não, porra! Vai cair pro clima! Tá tranquilo no camarote aí no longo, hein? Caraca! Caralho! Caralho! Muito sua fã, mano. Tá vendo pra ouvir direitinho daí, pai? Graças a Deus, show paga aqui, irmão. Tem que pagar o cover, tá na saída? Se o quê? Pode deixar, tô animada. Pra se animar, pra se animar. Tô muito animada agora? Tô muito animada. Eu tô sentindo animação no meu corpo. Mandou uma dança, Vila, mandou uma dança pegada aí agora, tá? Aquelas balas. Fica parada. Fica parada ruim. Fica parada ruim. Vê se essa é boa. Se eu me empolgar, eu deixo pra pista, hein? Não, essa é uma merda. Essa é uma merda pro momento, tá? Tem que ser uma doideira, tem que ser uma doideira. Calma, eu vou ver se eu acho. Tem que ser uma bem... Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Vamos soltar, então, tá, vai? Vamos soltar, vai? Pode soltar, pode soltar. Ah, essa eu vou dar uma enroque pra ela. Um, dois, três, croquetes. O que é isso? Car... Vai, vai, vai! Vai! Caralho, olha pra galera, porra! Vai, 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 vai! Caralho, mandou muito a Elvis! Caralho, irmão, o líder... Falta uma água aqui do lado. Tua fome ou a Elvis? Do nada veio um pigarro, pai. Elvis vai estar morto, parceiro. Vocês prepararam mais um aí? Caraca, você quer mais uma? Caraca, calma aí. A última. Quem vai cantar é o Lucanza? Sei lá. Lucanza Gomes. Vou puxar uma aqui, vou puxar uma aromática pra vocês, tá? Ah, puxar uma aromática, puxar uma aromática. Poxa. O que eu queria? Na morida não, cara. Na morida não, calma. Vai, porra! Estoura toda nessa merda! É muito engraçadinho. O coração veio o papista, hein? Ai, que emoção. Do teu jeito, te amei. Te mostrei que o meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. O bagulho que é o bom, parceiro. Hoje eu acordei e me viu a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer. Bom dia, meu bebê. Bom dia, meu bebê. Vem pra galera, vem pra galera, Elvis. Vem cantar na galera. Seus pães. Quando eu me pago eu vou, hein? Agora todo mundo, hein? É pra se jogar, é pra se jogar. Foi bonito, foi bonito. Foi verdadeiro, sincero. Sei que fui capaz de... Eu não sei mais, eu vi. Do teu jeito, me botei. Me rasguei. Me rasguei? Foi o mais profundo. Tá certo essa letra aí? Eu doeu, doeu. Essa é a composição minha, tá? Meu Deus, que coisa linda. Vai, por favor, repeta mais uma vez. Por favor, cara. Cara, não tem um voz pai só. Muito bom, muito bom. Só a fala ali. Como é que faz a dança do rock, parque? É a do rock, fala do rock. Aí, pronto, vai, ó. Na hora do... Vai, no... Vai, no... É da bom, é da bom. É o bigado, bigado. Vai aí, mano. O que é isso? Não, 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 não... Não, não, não! Não, 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 não. Essa fase toda é muito mal. Tem que estar morrado, tá legal? Tô comigo, tá legal. Mão bubuzelado, bufuzelado, paternal. Mãe... Tentei que... Caralho, esse que meia, mano. Eu vou, eu vou, os carros da casa, esse carro tem esse tempo não.